Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou no meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falar pra você Tem decisão, apertou no coração, aquele aperto se é sim ou não Só limpa, eu saio de eu te perder, fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares, mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bc, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso, minha verdade é você e meu lá Rapaziada, tamo junto Eu deixo de viver no paraíso, minha vida é você e meu lá Eu deixo de viver no quarto Eu deixo de viver no quarto Eu deixo de viver no quarto